Como falar de aceleração de vendas sem falar de Business Intelligence? E Business Intelligence nada mais é do que inteligência de negócio. E muitos pensam que Business Intelligence é só ferramenta ou é só TI, só tecnologia. E não é verdade, porque BI na verdade é um conceito. Um conceito de entregar a informação certa para a pessoa certa na hora certa. Então, como falar? Realmente, como pensar em aceleração de vendas sem possuir uma análise dos dados? Uma análise das informações pertinentes ao processo, tanto de consultoria como também o acompanhamento que toda empresa precisa ter em relação às suas vendas, às suas metas, as informações que são importantes para que o processo funcione. E na consultoria da Rank não é diferente. Nós prezamos pela análise dos dados. E o BI e a utilização de ferramentas de Business Intelligence fazem toda a diferença no processo de aceleração de vendas. E o processo de BI consiste em três fases. A fase de número 1 é a fase onde nós fazemos a busca dos dados, ou como a gente chama na área de tecnologia, de extração dos dados, ou extract. E isso a gente vai buscar os dados no seu RP, no seu software CRM, no software que você utiliza para gestão de pedidos, no software que você utiliza para marketing, por exemplo, se você ou sua empresa trabalha com marketing digital. E essas ferramentas vão se tornar insumos para que nós tenhamos os dados prontos, para que a gente possa utilizar dentro da ferramenta de BI. E a segunda fase, ou a segunda etapa, é justamente o tratamento desses dados. Nesse tratamento, nós removemos informações que não são relevantes, tratamos dados que porventura estejam incorretos, e deixamos os dados preparados para a última fase. A última fase é a fase de visualização, onde são criados dashboards, indicadores, relatórios, para que tanto o processo de consultoria da Rank possa acontecer, ser acompanhado, mas também você, na sua empresa, conseguir visualizar e acompanhar os resultados, tanto da sua equipe de vendas, do processo de vendas, e também do processo de consultoria da Rank. E a Rank entende isso como um ponto fundamental e importante para o processo de consultoria de vendas. E é por isso que a Rank possui profissionais e consultores capacitados também na área de tecnologia e BI para ajudar você e a sua empresa no processo de consultoria. E o BI é isso, é muito mais do que tecnologia, é ajudar no planejamento e no pensamento do futuro da sua empresa e do seu negócio. Se você quer saber mais, acompanhar conteúdos, tanto sobre tecnologia como também na área de vendas, na área de coach executivo, que são áreas que a Rank trabalha e atua, eu convido você a nos seguir nas redes sociais. Acesse o nosso LinkedIn, Rank Your Sales Solution, também estamos no Instagram e no Facebook.